Aê! É o mago da 17! No baile do Bega, ela senta forte Quica, 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 na ponta do meu revolto Agora é só pra chegar Na ponta do meu revolto Quica, 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 quica Quica, 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 quica No baile do Bega, ela senta forte Quica, 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 quica Quica, 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 quica Oi, toma, toma safadinha No quarto escurão Toma, toma safadinha No quarto escurão As vira do Elipat Tem o cheiro As vira do Elipat Tem o cheiro Num bairro O resolve Justiça Anني No baile do Bega, ela senta forte No baile do Bega, ela senta forte Na ponta do meu recorde Na ponta do meu recorde No baile do Bega, ela senta forte No baile do Bega, ela senta forte Oi, toma, toma safadinha No quarto, escurão Toma, toma safadinha No quarto, escurão As miras do ele vai Deu cheiro Toma, toma safadinha Tchau, tchau.